Olá, seja bem-vindo a este canal. Neste vídeo, eu quero apresentar, dentre as Bíblias de estudo que eu possuo, aquelas que têm mais comentários, ou seja, aquelas que têm mais notas de rodapé, que têm mais conteúdo. Mas antes disso, eu quero deixar os meus recados. Como eu já disse em outros vídeos, eu sou o autor desta obra, Enciclopédia de Notas Bíblicas, Históricas e Teológicas, publicada pela editora Reflexão. E agora, o meu grande lançamento, a minha segunda obra, Os Frutos dos Falsos Profetas. Minha segunda obra publicada, Os Frutos dos Falsos Profetas. Pelos seus frutos, Os Conhecereis. Este livro, ele é o resultado de várias reflexões e observações que fiz ao longo da minha caminhada cristã. Os assuntos abordados nesse livro aqui, até onde eu sei, no Brasil, ninguém escreveu sobre eles. Ninguém escreveu sobre eles. Ninguém teve a ousadia de escrever sobre eles. Por quê? Porque esse tema aqui, ele envolve lideranças que estão na igreja. Lideranças que estão nas igrejas que não refletem o Evangelho de Cristo. Ou seja, líderes que não honram o Evangelho de Cristo. Geralmente, quem escreve livros, eles ou são pastores, ou é alguém ligado a alguma convenção de igrejas. Ou seja, tem algum cargo eclesiástico oficial. Então, essas pessoas, elas não têm a ousadia de escrever sobre um assunto desse aqui, porque vai entregar um amigo dele, um presidente, um pastor-presidente, alguém desse nível. E como eu não tenho rabo preso com ninguém, eu escrevi, então, sem reservas, falando o que tem que ser falado aqui. Porque existem vários falsos pastores atuando nas igrejas proclamadas de evangélicas. Falsos cantores, artistas gospel, evangelistas, falsos apóstolos. Então, muita coisa tem assolado as igrejas evangélicas no Brasil. Muitos falsários têm adentrado, têm feito o maior absurdo, cometido os maiores absurdos e aproveitado do povo. Têm explorado o povo de forma terrível. Estando na posição de um pastor, de um pastor-presidente, de um cantor, algum cargo que influencia as pessoas. No YouTube, nas mídias sociais também. Então, nós vivemos uma época em que as igrejas estão infestadas de falsos profetas. Porque quando Jesus fala sobre os frutos dos falsos profetas, em Mateus 7, versículo 15, ele não está falando de líderes de outras religiões, não. Ele está falando de pessoas que estão dentro da igreja, dentro do aprisco. Não são líderes de outras religiões, não. Mas dentro do próprio cristianismo, que surgiria a partir de Jesus. Então, esse livro vai denunciar muitos desses frutos podres, frutos gerados pelos falsos profetas. Se você realmente é um cristão sincero, que ama a Deus com sinceridade, você vai se identificar com as denúncias que eu aponto aqui neste livro. Você vai se identificar. Se você realmente é um cristão sincero, que ama a Deus em sinceridade e em verdade. Porque os falsos profetas não amam a Deus com sinceridade e verdade. Não, eles amam a eles mesmos. Então, ao ler este livro, quando você ver os frutos deles, o livro vai, além de mostrar, denunciar os frutos, você vai ser edificado espiritualmente. Porque o evangelho é o contrário disso aqui. É o contrário dos frutos podres que são apresentados aqui. Eu quero ler aqui para vocês o sumário, só para vocês verem os assuntos que são tratados neste livro. Que são assuntos que vocês vão se identificar, vai vir na mente de vocês, que vocês vai presenciar alguma coisa sobre isso aqui. Capítulo 1. Vou falar sobre a perícope de Mateus, capítulo 7, dos versículos 15 ao 20, que é o trecho que é a base deste livro. Capítulo 2. A origem e a realidade dos falsos profetas. Porque eu vou falar sobre a origem deles e sobre a realidade atual deles, a existência deles atualmente. Capítulo 3. Os falsos profetas liderando igrejas, pastores, pastores presidentes, que têm um comportamento completamente diferente de Cristo. Eles estão num cargo que deveriam servir, mas eles é que querem ser servidos. Capítulo 4. Os falsos profetas pregadores. Vários aqui que existem. Você realmente deve ter visto muitos falsos pregadores fazendo aquelas bizarrices no púlpito para enganar as pessoas. Capítulo 5. Os falsos profetas na mídia. Os falsos profetas também infestaram a mídia, utilizando a mídia para poder explorar as pessoas. Capítulo 6. Os falsos profetas artistas gospel. Olha só. Os falsos profetas artistas gospel. cantam como se fossem estrelas, sendo que no evangelho de Cristo não existe estrela. A estrela é Cristo. Capítulo 7. Os falsos profetas na política. Um tema bem atual. O comportamento de muitos aí que realmente foi lastimável. Muitas lideranças aí. O comportamento lastimável que tiveram na política. Capítulo 8. Os falsos profetas. O dízimo e as ofertas. Eles gostam de explorar esses temas. Gostam. Esse aqui é quase um dos dez mandamentos para eles. Capítulo 9. Hipocrisia. Uma marca dos falsos profetas. A hipocrisia é marca deles. Eu vou comentar neste livro. E o capítulo 10. Permanecendo firmes diante dos falsos profetas. Vou mostrar o que deve ser feito para a gente continuar firmes. Porque mesmo estando em uma igreja, nós vamos encontrar uma hora ou outra, nós vamos encontrar alguém que é falso profeta. Então, se você quer adquirir este livro, é só acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo e também deste canal, para você adquirir esta obra para a sua edificação. Vamos então agora para o conteúdo deste vídeo. Conforme o tema, eu quero apresentar aqui as Bíblias de Estudo, que tem mais notas explicativas, que tem mais notas no rodapé. Começando aqui pela Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal. Esta Bíblia, que tem como seu viés a aplicação pessoal, tem muitas notas de estudo. Muitas notas de estudo no rodapé. É abundante as notas que tem. São notas que aplicam a Palavra de Deus na sua vida, mas às vezes você encontra muitas notas também arqueológicas, históricas. Então, é uma Bíblia que tem muitas notas de rodapé no seu conteúdo. Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, publicada pela editora CPAD. Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, publicada pela editora Vida. Esta Bíblia tem abundantes notas de rodapé, muitas notas mesmo. E, como eu falei, notas que são muitas notas técnicas, como disse em outro vídeo. Notas que realmente procuram mostrar o texto bíblico, a interpretação histórica, arqueológica, linguística do texto bíblico. Então, Bíblia de Estudo, NVI, da editora Vida. Próxima Bíblia. Bíblia de Estudo MacArthur, publicada pela SBB, mas agora atualmente é publicada pela editora Thomas Nelson Brasil. Essa Bíblia tem muitas e abundantes notas de rodapé, muitas mesmo. Foi muitos anos que o pastor John MacArthur gastou para poder fazê-la. Então, ela tem abundantes notas de rodapé, muitas notas mesmo. Essa aqui é uma daquelas que, quando eu quero consultar, é uma das primeiras que eu vou. Bíblia de Estudo MacArthur. Agora, a próxima. Bíblia de Estudo, Bíblia Teb. Bíblia Teb, Bíblia Editora Católica, da Editora Edições Loyola. Essa Bíblia tem muitas notas de rodapé. O interessante das notas de rodapé dessa Bíblia é que elas, às vezes, pegam um versículo bíblico e partem ele em três partes, comentando três partes de um mesmo versículo bíblico. Então, é muito detalhista os estudos, as notas explicativas desta Bíblia de Estudo. Bíblia Teb. A próxima Bíblia com muitas notas de rodapé, essa aqui, Bíblia de Estudo Roma, BKJ, de Estudo Roma. Muito boa essa Bíblia, muitas notas mesmo. Ela coloca ela no meu top três, das Bíblias que eu consulto assim, quando eu penso que preciso consultar uma Bíblia de Estudo, ela coloca ela no top três. Abundantes notas. Então, Bíblia de Estudo, BKJ, King James, Estudo Roma. Próxima Bíblia de Estudo, Bíblia de Estudo da Reforma, publicada pela SBB. Bíblia de Estudo da Reforma, muitas notas, bastante notas mesmo. Ela é grossa, são muitas notas, letra pequenininha. Então, é uma Bíblia que é rica em notas explicativas, muito rica mesmo. Tem muitas notas explicativas, a Bíblia de Estudo da Reforma. E, por último, Bíblia de Estudo NAA, da SBB. Bíblia de Estudo NAA. Talvez seja a que tem mais notas de rodapé. muito grossa, muito extensa. E são muitas notas, notas bem detalhadas. Mas, como todo tipo de material teológico, às vezes você encontra alguma nota que você não concorda. Algum comentário que você não concorda. Isso acontece com qualquer material teológico. Desde Bíblia de Estudo, desde comentários bíblicos, desde outros materiais, teologias temáticas. Então, tem muitos comentários, essa Bíblia aqui, muitas notas de rodapé. Então, se você quer adquirir, talvez, poucas Bíblias de estudo para você, então eu recomendo que você compre algumas dessas aqui. Três dessas, talvez uma indicação minha que eu daria para você, a BKJ de Estudo Roma seria uma. A Bíblia de Estudo da Reforma seria a outra. E talvez essa aqui, a MacArthur ou essa aqui. Se fosse para colocar a 4, eu colocaria a N.A. e a MacArthur. Como Bíblias que têm muitas notas explicativas no rodapé de conteúdos. Então, são essas aqui as Bíblias que eu selecionei aqui. Peço para você, que se você ainda não é inscrito no canal, possa se inscrever. Eu peço também para você, humildemente, que possa deixar o seu like. Porque o like, quando você clica lá naquele dedinho, assim, ajuda. O YouTube entende que o vídeo é bom e espalha ele de forma mais ampla. E também acionar o sininho das notificações. Para você receber todas as notificações de todos os nossos novos vídeos, nós publicaremos aqui. Eu agradeço você e até o próximo vídeo.